Fala meu povo, hoje é o Thomas Shelby Day, bem-vindos ao último vídeo do nosso Thomas Shelby Day, nosso dia especial dedicado a Peaky Blinders, eu sei que é uma série que nem todo mundo assiste, mas eu acho que só de fazer um dia especial, reunir uma galera apaixonada pela série, cada um está assistindo no seu tempo, mas no momento que você termina de assistir, você recomenda para os seus amigos, aí já recomenda nossos vídeos, vai ficar tudo aqui no canal bonitinho, esperando vocês para assistir quando vocês quiserem. Lembrando que hoje ainda tem live aqui no nosso canal, às 20 horas, comentando tudo sobre Peaky Blinders, vai ter curiosidades, de onde vem, para onde vai, quem são essas pessoas, o que o criador da série quis dizer quando ele criou Peaky Blinders da cabeça dele. Ô, se tem muita coisa. Porque Peaky Blinders existiu na Inglaterra, mas essa história que a gente está vendo aí, gente, é a criação de uma pessoa só. Então a gente vai ver o que aconteceu de fato para essa história chegar e virar uma série e tudo mais. É legal que a gente vai ter uma perspectiva de todos os fãs de Peaky Blinders unidos em prol do conteúdo. É uma beleza. É uma beleza. Aqui na descrição tem o link para o grupo de Peaky Blinders no Telegram. Entra lá para bater papo com todo mundo. A galera está sendo super respeitosa, comentando algumas coisas, mas não estragando as experiências de quem está começando a assistir agora. Então vai lá, é muito legal, é um ambiente super tranquilo. E eu acho que os fãs de Peaky Blinders, eles são menos emocionais e menos passionais, posso dizer assim. E mais focados na trama, de fato. Como um bom Toma Schaub. Não é frio e calculista, porque aí seria um extremo muito bizarro também que a gente não está lá. Mas a gente está aqui nesse meio termo de tentar entender as motivações desse personagem, de tentar entender quem é essa família, por que eles atuam do jeito que atuam, por que é tão importante a gente entender, principalmente, a localização geográfica das coisas na Europa e o caminhar das coisas históricas que a gente já conhece na vida real. Exatamente. Entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, existiu o Toma Schaub ali na vida da gente de Peaky Blinders. A gente está vendo essa ponte. Sendo a nossa bússola histórica. Exato. Então vem para a live. Dos guetos de Birma Engano. 20 horas a live aqui no canal. E se você está vendo isso daqui no gravado, depois de sei lá quanto tempo do nosso Toma Schaub Day, o link para todos os outros vídeos e o link da live estarão aqui na descrição. Boa. O grupo também vai estar lá vivíssimo, esperando você do futuro chegar para conversar com a gente. Beleza? Beleza. Vamos conversar com o da Mendes. Nós começamos a quinta temporada com um sentimento uníssono. Sim. Não queremos que acabe Peaky Blinders na nossa vida. Então, existe esse medo, né? Até porque a gente sabe como acabam as temporadas de Peaky Blinders. É sempre na treta. A gente sabe que ia acabar essa temporada com, tipo, ah, sim. É, ia dar aquele sentimento de por que que não tem a sexta temporada. Porque a gente estava no Mamamata, né? É. De ir assistindo e já ter uma ali engatada. Estava tudo de boa. A gente termina todos os nossos vídeos falando assim, agora a gente vai lá assistir a próxima temporada. É, agora a gente vai lá fazer a live para falar de curiosidades. Aquela, né? Mas é mais ou menos assim, porque não temos mais conteúdo. Mas, no final dessa live, eu tenho uma teoria de como vai ser a sexta temporada. Tá, então vamos começar falando dos pontos altos da quinta temporada do Peaky Blinders. Começamos com os irmãos Shelby. Sim, como sempre. Agora a gente tem outro trio, né? Que é o Finn, o Arthur e o Tommy. O Finn, cara. Cresceu. Ele cresceu e é isso. E tá um adulto inconsequente. Mas eu acho... O jovem adulto. Eu acho coerente ele ser inconsequente. Porque a única pessoa responsável que chegou nessa família desde sempre responsável foi o Michael. E deu no que deu, né? É. Quero nem falar disso agora. É, sempre foi o Tommy e o Michael, né? Mas eu acho que o Tommy, ele não era assim antes, sabe? Antes da guerra, né? É, a Polly fala que ele ria antes da França. Que ele era um menino maneiro. Que ele queria trabalhar com cavalos. Existia todo um sonho na vida de Tommy Boy. Eu assisti o... É porque faz muito tempo que a gente fez os primeiros vídeos, né? Aliás, ingênuos. Assistindo. A gente assistindo o vídeo da primeira temporada... Sim, ingênuos. A Cris fala assim... Eu acho que o Tommy riu rápido demais. Ah, gente. Isso seria a única vez na vida dele que ele queria rir. Bom, o Finn eu tô achando interessante porque ele tá assumindo os negócios da família, só que ele também não é um líder. Como o Johnny não era. Exato. Quando, como o Arthur não é... É, ele não é preparado pra essa viagem estratégica diplomática. Só o Tommy que veio com esse gênero. Exato. Da estratégia. Ele é, enfim, frente de batalha. Eu acho que ele pode ser tão podre quanto o Arthur nas suas atitudes de ser impulsivo e tudo mais. Eu acho que ele tem muito mais... Porque o Johnny, por mais que ele fosse bem brigão e tudo, eu não acho que ele tava caminhando muito pro caminho do Arthur, não. Eu acho que ele era um brigão meio termo ali entre Tommy e Arthur. Mas o Finn, eu acho que ele tem muita tendência a Arthur na vida. Ele é meio estressado, meio inconsequente. É, ele é meio inconsequente. Ele é bem inconsequente. Enfim, mas ele não mostrou muito pra gente, além de ser burro mesmo nessa quinta temporada. Sim. Porque o Arthur foi lá, falou com ele, olha, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Você quer ter amigo? Tu vai ter amigo, mas tu não fala dos negócios. Aí o que ele faz? Fala dos negócios. Isso. Ah, sabe? Vai morrer. Já por mim, já entra na fila aí do paredão de Pink Blinders. Já me cansa. Eu já tô descartando vidas em Pink Blinders aqui, porque já me irritou esse menino. Tu gosta dele? Próximo irmão, eu gosto dele. Eu não gosto, não. Eu acho que sempre falta um terceiro irmão ali. Sempre, mas bosta esse daí. Mais jovem, assim. Enfim, deixa ele pra lá. Segue. Eu prefiro o filho da Ada, já. Já tá boladíssimo. O Adão. O Adãozinho. O Adãozinho. Esse daí, gente, é o irmão do meu coração. Caraca, como pode? Como pode esse personagem ter evoluído no grau da bizarrice de uma forma tão estranha? E a gente se apega a ele porque ele tá podre. Ele tá podre. Mas ele chora, né, cara? Muito. Ele chora. Ele tá desesperado. Ele quer sair. Ele fala com o Tommy, ele fala, cara, eu tô destruído. Eu tô afundado. Eu não consigo mais. E ele me representa muito em vários níveis com o Tommy. Porque ele é, ele tem um, como é que fala, um limite pra política muito evidente. Assim, eu sou zero política na minha vida. Zero política, gente. Não poderia ser de forma alguma política porque eu perco a paciência em três segundos e falo, já não quero mais conversar com você, tchau e vou embora. E é legal que o Tommy dá uma aula de política pra ele nos primeiros episódios daquela temporada que é muito divertido, né? E no final, gente, ele ainda não sabe porque não estamos tendo essa condição. Ele faz umas caras, tem umas reuniões que acontecem que ele faz umas caras de, gente, por que essa pessoa ainda tá falando? Que é a cara que eu faria. E ele tem esse tique, né, de ficar mexendo o bigode fazendo... Nossa, sim. E ele tá sempre bebendo e ele usa muita droga. Ele é muito afundado. Aliás, parabéns pela elasticidade da genética Shelby. Porque nenhum morre de doença, nenhum morre de nada, né? Nossa, né? Só morre com tiro mesmo, porque de resto todo mundo vai vivendo. Muitas drogas, muita vida doida e vai vivendo. Ninguém dorme. Ninguém come. Exatamente. Enfim, sigamos. Thomas Shelby. Thomas político Shelby. Nessa temporada, ele tá tossindo mais quando ele acende cigarros. E isso é... Toda vez que ele tosse, eu fico... Ah, esse... E ele fica nervoso também. Quando ele vai iniciar um discurso, ele... Ele faz umas tosses nervosas, assim, né? Ele tá bem... Tá diferente, né? Tá mais velho. Tá mais abalado psicologicamente. Não tá dormindo, literalmente. Não tá comendo. Tá mais estressado. Tá sentindo as consequências das coisas de forma física. Por exemplo, no final da temporada, quando ele mata o cara do bar, o Bob, né? Ele mata e a mão treme. E ele fala, minha mão está tremendo como a de um homem comum, como a de um homem qualquer. Tipo, ele começa a questionar. Eu percebo que é uma temporada de auto-questionamento. Por mais que ele continue... Na conversa dele com o Churchill, ele fala isso, né? Ele fala que de vez em quando ele para e se questiona do porquê que ele tá fazendo isso. Então, eu acho que ele tá nessa fase de transição, sabe? De questionar os próprios anseios, né? Porque, enfim, é uma temporada que a gente mergulha no psicológico dele. Essa é a sensação que eu fiquei. É, o tempo todo a gente... A gente dá pra distinguir o que é viagem do ópio, né? Da heroína que ele tá tomando. O que é viagem de sonhos acordados que ele tem. E o que é viagem... E o que não é viagem da realidade que ele tá. Porque é muito tênue. Ele tá aqui conversando e ele sai daquele ambiente... Ele já sai daquele ambiente numa viagem. Sim. É bem evidente, assim, o que acontece com ele. Mas eu gostei muito dessa temporada dar essa aprofundada. Porque entra meio que em contraponto com o próprio período histórico que a Europa passa. Que é de começar a questionar aonde eles chegaram e pra onde eles estão indo. Sabe? A Europa tá nesse ponto da história aí, nessa época de 1930. Que ela acabou de sair de uma guerra e não sabe muito o que fazer com quem voltou. As pessoas estão psicologicamente destruídas. A economia de todos os países tá destruída. Teve a quebra da Bolsa de Nova York que abalou todo mundo e todos os empresários. Então é um período de muita reflexão na Europa e muita transformação. Acho justo que o criador da série tenha colocado isso em forma física através do protagonista também. Ele é a Europa pra mim durante essa temporada. É muito claro. Está abalada pela Primeira Guerra. É. E está enriquecendo de formas legais e ilegais. Sim, sim. Ele tem uma visão de mundo maneira. Só que existe uma parede ali chamada poder que tá impedindo ele de caminhar. Uma parada interessante dessa temporada é que ele tá com um problema sério psicológico. Ele tá depressivo, né? Sim, tá muito. E aí ele vê que existe um histórico familiar de depressão. Sim. E ele não consegue dormir. E aí ele começa a estudar filosofia e começa a estudar psicologia. Sim. E é muito engraçado, cara. Porque ele não vai se abrir pra ninguém. Essa que é a verdade. É, ele não tem pra quem falar, né? E aí, nessa perspectiva, ele vai... Ele aproveita o tempo livre que ele tem que... Em vez de estar dormindo, ele não tá fazendo nada. Ele começa a estudar. É. É muito legal. É muito maneiro. Mas ele é um cara muito inteligente. Muito? Nossa! Como a gente falou, no nosso coração, Thomas Shelby é capricorniano, né? É. Ele não para de trabalhar nunca e ele tá sempre buscando aprimorar. Exato. E eu acho que nessa quinta temporada fica muito claro. E ele, nessa temporada, busca informações sobre a mãe dele. Que é uma coisa que ele só, tipo, tratava como uma grande mitologia, assim. E agora ele quer saber fatos e dados que argumentem coisas que estão acontecendo com ele. Mas vamos para o próximo. Porque ele é desses. Próximo. Os Peaky Blinders. Então, os Peaky Blinders. Muita coisa mudou com relação aos Peaky Blinders. A gente sabe aí que eles são uma organização inicialmente criminosa que tenta se legalizar e que toma esse golpe da quebra da Bolsa de Nova York e acaba tendo que se criminalizar novamente com tráfico de drogas e tudo mais, coisa que eles não queriam se envolver. Ainda mais com o histórico de guerra do Arthur e do Tommy, que muita gente consumiu ópio durante a guerra. Então, existe realmente essa quebra de confiança dentro da própria família. O Michael nunca, nunca esteve inclinado a trabalhar com coisas ilegais. Sempre foi o lado legalizado da família. E a tia Polly é muito contra tudo isso. Por mais que ela utilize todas as drogas também, de forma irônica, ela é contra vender e trabalhar com a parte ilegal da família. Então, a gente vê uma transformação nesse grupo para realmente voltar a ser um grupo criminoso que se envolve com pessoas ruins e com outras gangues. A gente vê novamente aquela primeira temporada em que eles fazem briga de rua e matam um monte de gente e explodem um monte de coisa. Volta muito... é como se eles tivessem dado muitos passos para trás de novo. Exato. Só que, ao mesmo tempo, muitos deles envelheceram. Então, eles não têm mais a mesma energia e nem paciência para o que eles já viveram. É. Todos envelheceram, menos aqueles que estão lá atrás, ó. É. Que é o tio dele e o cara que cuida do estábua. Todo mundo continua igual ali. Eles não envelheceram. Sim. Impressionante isso. O Finn e o filho do pastor, né? Que são pessoas extremamente criadas na imersão dos Peaky Blinders. Eles admiram os Peaky Blinders. Então, eles estão ali como seguidores de seita mesmo. Cegamente, eles acreditam na filosofia dos Peaky Blinders. Então, a gente vê que... Inclusive, a força do nós somos os Peaky Blinders ou amando dos Peaky Blinders e tudo mais vai sendo questionada ao longo da temporada até chegar no ápice que é a esposa de Maicon. Mas depois a gente fala dessa víbora, não é mesmo? Então, agora começa a fase dos problemas que, como a gente está acostumado já a cinco temporadas, a quatro temporadas, a gente vê que diversos problemas entram na timeline da história da temporada. E, cara, os problemas dessa temporada são muito confusos porque tudo se resume a ninguém ouvir o Thomas Shelby. É, basicamente... Na verdade, ninguém ouviu o Thomas Shelby. E ele percebendo que o mundo que ele viveu, e eu acho que isso é repetido muito dentro dessa quinta temporada, acabou. É. Existiu um mundo pré-Primeira Guerra Mundial que ele viveu e ele era feliz. Isso. Existiu o trauma abismal da Primeira Guerra Mundial. O mundo que se transformou... Porque, pensa, que antes da Primeira Guerra existiu a Era Vitoriana, em que a Inglaterra era um lixo. Um lixo podre, cheio de doenças, gente doente, gente doida. Aí veio a Primeira Guerra, que terminou de destruir com esse povo. Eles tentaram enriquecer nesse período de pós-guerra, de transformação. Existia uma esperança de um mundo novo e bom, né? E aí, de repente, eles são invadidos por uma nova transformação de ideologia de mundo. É confuso, sim, eu acho, pra essas pessoas. E aí, o Thomas Shelby tentando direcionar pra forma estratégica que ele pensa, não tinha como ninguém ouvir. A roda já tava girando, assim, né? É verdade. É meio tenso. Vamos ver os problemas. Primeiro problema... Ai, problemas políticos, cara, que saco. Ele tá de cabeça nisso, ele é aplaudido. Sim. E aí, todos os jovens do lado dele, tipo, É, sim, apoiamos tudo o que ele fala! E ele fala muito bem, né? E ele fala muito bem, nossa. Ele é muito bom, ele é estratégico. É um morador. Ele é bem manipulador e envolvente, assim, que as pessoas... Lado do povo, né? Exato, as pessoas escutam ele, entendem ele, ele tem boas ideias. Ele veio do povo, sabe? Não dá pra falar, tipo, ai... Mas ele é... Eu vi algumas pessoas criticando a família Shelby, como se eles fossem, tipo, fake esquerdistas, sabe? Porque, nesse caso, eles estão aí do lado comunista do rolê, né? Trabalhando pelo povo e tudo mais, e defendendo os direitos da população base. Mas eu não acho que são, não. Eu acho que eles são, na verdade, fruto dessa época. Eles vieram do povo, são pobres, enriqueceram, eles são ciganos, ou seja, eles não têm origem. Eles enriqueceram, e existiu essa grande oportunidade dele representar as pessoas. Eu acho que a história faz o ladrão, né? Exatamente. Em algum momento. E eu acho muito bonita todas essas cenas do parlamento. E no parlamento, ele tem um vilão que cola nele e suga todas as forças dele, que é o nosso querido Mosley. Mosley. E, cara, primeiro, que ator, que atuação, que cenas de diálogos sensivelmente envolventes, assim, né? Entre os dois. É tenso, né? Sempre quando ele aparece, o clima fica muito tenso. Pesa. E, tipo, está a um passo de uma até o outro. O tempo inteiro. É, o tempo todo. É evidente, assim. A primeira conversa que tem a Ada no meio é muito boa, e aí eles ficam se estudando, se analisando. A gente quase que acredita, junto com Thomas Shelby, que existe uma chance. E eu acho engraçado que quando a gente toma o tapa do fracasso no final da quinta temporada, nessa hora do tapa do fracasso, sabe o que me veio à cabeça? É. Mas o fascismo realmente venceu. É. Aquilo ali era 1930. É. A guerra terminou em 45. A gente está achando que o Thomas Shelby ia realmente vencer o fascismo 15 anos antes da guerra terminar. É. Não, existiu uma destruição em massa depois disso. E aí eu fiquei pensando como a narrativa dessa série é boa, porque ela realmente me fez acreditar no super-herói Thomas Shelby. Então, mas eu acho que diversos inimigos foram colocados nessa trama pra dar uma obscurecida de quem é o verdadeiro vilão. Sim. Vilão muito entre aspas, do Thomas Shelby ali. Ah. Mas vamos continuar. Eu peguei uma foto aqui do Mosley real. Ah, é verdade, Mosley existiu. Não é a cara do Santos Dumont? É a cara do Santos Dumont. Mas vou te dizer que muitos personagens históricos usados em Peaky Blinders acabam confundindo um pouquinho a nossa mente. É. Porque o Thomas Shelby, do jeito que a gente conhece, não existiu, né? Ele existiu numa outra narrativa, alguém inspirado em. A gente vai falar disso um pouquinho na live. Sim. Mas esses personagens aí que são historicamente conhecidos, como existiu, fez parte de toda essa bosta e morreu em algum momento. É, tipo, Churchill, tipo, esse cara e tudo mais, eles são muito bem retratados na série. Porque esse cara, ele não precisa de Peaky Blinders. É. Essa sensação que o Mosley traz, sabe? De que ele tá ali se aproveitando de uma voz, que é a voz do Thomas Shelby, se aproveitando de um espaço que o Thomas Shelby conquistou e construiu. É, porque aquele negócio, né? Quando você quer mudar a política do lugar, você tem que conquistar o povo de alguma forma. Exato. Ele tá focado em conquistar as pessoas ricas e o vice dele conquistaria o povo. É. É isso. E é muito engraçado, porque ele tem uma narrativa própria, que aí, gente, já tá conversando com a Segunda Guerra Mundial de meta. Mas ele tem uma narrativa própria que independe de Peaky Blinders. Então, a gente ter valorizado ele como o vilão da quinta temporada, faz com que a gente realmente coloque Peaky Blinders acima da história. Exato. E não tá. A história aconteceu e, infelizmente, o povo não venceu nessa época. Exato. Então, eu acho que foi uma narrativa muito bem construída pelo criador da série, pra levar a gente... Foi quase uma narrativa tarantinesca de era uma vez em Hollywood, sabe? Verdade, verdade. Era como se você era uma vez na Segunda Guerra Mundial. É, eu queria muito que o Thomas Shelby vencesse e não tivesse a Segunda Guerra Mundial. Mas não aconteceu, gente. Thomas Shelby não podia passar por Hitler, assim, no meio da rua e falar... Ei, qual o seu nome? Hitler. Ah, não. Ah, não. Você não, amigo. Você não passa até... Em nome dos Peaky Blinders, eu acabo com o nazismo. Eu vou te cegar com a minha boina e você que o último. Ah, uma parada também. Eu fui pesquisar o nome Peaky Blinders, né? Que seria alguma coisa como boina... Que cega. É, boina com... Como é que é o nome? Com a lâmina. Lâmina, não é lâmina. Gillette. Gillette. Tá, é porque não existia Gillette nessa época na Inglaterra. Mas é boina com Gillette. Historicamente, existe um contraste aí de informações, mas é uma Gillette. É uma lâminazinha. Próximo. Então... Então, esses são os Birmingham Boys. Birmingham Boys. Não, é Birmingham Boys? Não, não é Glasgow? Não. Agora você mega me confunde. É, não é Birmingham Boys. Birmingham Boys era a galera da primeira temporada. Esses daí são os Glasgow Boys. Não sei. Agora não sei. Ai, agora eu fiquei confusa. É, eles atacam indiretamente os Peaky Blinders. Diretamente os Peaky Blinders. Eles têm um nome que é o nome deles, mas eles são de Glasgow, se eu não me engano. Glasgow, sei lá. E eles são protestantes. Isso. São contra os ciganos e os católicos. E os judeus. É, todas as religiões. Então, não tanto os judeus. E os judeus, eles entraram nessa parada por causa do Mosley. Do fascismo, sim. Mas quando... Sempre, tanto que o Mosley, quando vai falar com ele e fala assim, levanta o teu braço aí no símbolo bizarro e fala contra os judeus. Exato. E aí ele fica assim, tipo, ah, tá bom. Não, é sério. Você tem que fazer. Aí ele vai e faz. Dá uma preguiça. É. Mas enfim, esse daí é mais uma gangue, na verdade. E aí a gente começa... Eles crucificam o filho do Albert Amagold. E assim, eu acho que a gente consegue ter... Começa a ter, na verdade, uma pequena noção de que os Peaky Blinders, eles eram muito pequenos, né? Era uma ação muito localizada ali dentro de Birmingham, realmente. Eles tinham alcance até Londres porque eles conquistaram aliados. Eles tinham alcance até os Estados Unidos porque eles eram simplesmente uma empresa britânica. Ponto. Não existia Peaky Blinders nos Estados Unidos. Exato. E eu acho que é nessa história, assim, que eles se distanciam um pouquinho da máfia italiana. Porque a máfia italiana em si, ela nunca desistiu de ser máfia. Ela desenvolvia células nos lugares onde ela atuava. É. E ela nunca desistiu da ideologia mafiosa. Sim. Sabe? Eram pessoas comuns que se mudaram para os Estados Unidos, mas que eram mafiosos. Donos de restaurantes, donos de empresas, mas mafiosos. É, os Peaky Blinders, diferente disso, eles evoluíram como uma organização criminosa que tentava a todo custo se livrar desse estigma. Então é complicado quando ele tem, por exemplo, um inimigo que seja uma outra gangue criminosa. É. E aí vem uma frase que o Thomas, ele repete quase toda a temporada, de que eles podem tentar de tudo ter uma imagem diferente, mas para as pessoas eles continuam sendo uma gangue criminosa. Exato. Eles não têm esse respeito, né? É, e é nessa que entra diversas coisas, como por exemplo... Ai, gente, esse inferno desse casal que voltou, né? Aham. Eu não gosto... Quer dizer... Não voltou, não. Ele voltou, né? E aí traz essa menina a tirar colo. Ele... Eu já estou cantando a bola da traição de Michael, ó. Já não é de hoje. Que eu falo que eu não confio nesse moleque. É, porque ele... Chechelento. O discurso dele é um discurso correto. É, mas é chato. É chato. Não estamos querendo esse discurso. Não, a gente não quer esse discurso. Não quero. Porque a gente não quer a família se dissolvendo. Mas ele é o típico lobo de Wall Street, sabe? Isso. Ele foi para Nova York. E aprendeu a ser americano. Exato. E aí ele ficou curtindo a vida doidado, cagando para os negócios, sendo rico, usando drogas, ficando com um monte de mulher o tempo inteiro. E deu no que deu. Ele pegou uma menina que é herdeira, né? Também de família com empresas nos Estados Unidos. E que é uma víbora, né, gente? Ela é uma cobra, essa garota. Se a gente não gostava de Linda... Linda é, tipo, aprendiz de feiticeira com essa garota aí. Cruz credo. Essa garota chegou demônia já na série. E ela é muito petulante, né, cara? Toda vez que ela responde, eu fico, tipo, com a boca. E ela não tem medo. Nenhum. Nenhum, assim. E isso a gente tem que questionar. Esse tipo de coisa a gente vai questionando, mas calma que a gente vai montar a nossa teoria para a sexta temporada. É, porque eu tenho duas suspeitas de responsáveis pela traição no fim das contas. Bora lá, então. Bora lá. As drogas. Da foto real aí de quem era o drug dealer. O drug dealer chinês. Chinês. Eles acabam se envolvendo e é engraçado que os ciganos acham os chineses sujos, né? Isso. Existe esse movimento realmente de tratar das pessoas orientais e isso é um legado histórico que infelizmente os orientais carregam até hoje dos bairros orientais de todos os países. Não é oriental, é asiático, não é? É asiático. A área oriental está errado. Tá. Tá. Então, perdão. De todo esse legado asiático que acontece até hoje. Por exemplo, em São Paulo tem o bairro da Liberdade. Tem gente que tem muito preconceito. Nova York tem Chinatown. Quer dizer, em todas as cidades, né? Dos Estados Unidos tem uma Chinatownzinha. Tem uma Taiwan também. Sempre tem um bairro taiwanês, um bairro japonês. E são bairros que recebem muito preconceito. E já existia esse preconceito na Europa. É. Sempre existiu, né? Da Europa branca. Sim. E lembrando... Contra? Contra o império asiático. Sim. São pensamentos e filosofias diferentes. E o pensamento é o que importa, né? É o que conquista a nação. Exato. Então, ninguém queria que o pensamento asiático superasse o pensamento europeu ou o pensamento americano. E é muito doido, porque a gente vai entrar muito em breve aí numa guerra xenofóbica completamente. E esse legado os asiáticos carregam até hoje. Porque, mal ou bem, existem países que ainda têm um preconceito muito grande com a comunidade judaica. Sim. E a comunidade judaica se tornou uma comunidade muito assustada também, né? Por conta... Não tem como você passar por uma Segunda Guerra Mundial e falar, tipo, Ah, agora tá tudo bem. Hitler morreu, vida que segue. Sempre pode acontecer um movimento que volta. Enfim. Existe o medo. Infelizmente. Infelizmente. A comunidade judaica, ela se fechou muito em tradições. E hoje ela vive espalhada pelo mundo inteiro, muito fechada em tradições. A gente tem também o povo negro lutando pelos direitos até hoje. E aí eles já sofriam esse preconceito. Exato. Junto. E aí tem também os asiáticos, que eles não foram atacados durante a Segunda Guerra Mundial, né? Como povo inferior, como os judeus e os negros e os gays e tudo mais. Eles fizeram parte do grande movimento, mas eles não eram alvo nesse momento da história. Mas eles se tornaram alvo a longo prazo. Então esse legado da Segunda Guerra, que a gente tá vendo ser construído aí com ideologias de preconceito, de boca a boca, é muito sério. De que blinders enfiam o dedo numa ferida, assim. Os próprios ciganos, né? Sofrem esse preconceito. É, por não ter uma pátria própria, né? Uma origem, né? Uma origem, uma filosofia própria. Existe, óbvio que existe, mas eles são desvalorizados. Mas é nessa desvalorização que o Tommy cresceu, né? É, exatamente. Bora lá. Ah, e o amigo da guerra, né? Isso é bem complicado, assim, eu acho, dentro da trama, porque isso prova o quanto que o Tommy... Isso tudo acontece no penúltimo episódio. É, isso prova o quanto que o Tommy não tem mais em quem confiar. É. E ele precisa realmente recorrer aos antigos amigos de guerra. Mas é aquela parada de dar... Que tão loucos. A gente viu por quatro vezes o Tommy ter um plano e esse plano dar certo. Sim. Então esse é o episódio da esperança. A gente confia. Mas aí é que tá a graça do roteiro. Porque em todos os penúltimos episódios de todas as temporadas, a gente perdia a esperança no primeiro, no último episódio. Sim, sim. Ele perdia quase tudo, tava tudo dringolando pra dar errado. Tipo, tudo caminhava pra dar errado. E nesse, caminhou com um pouco de esperança. É. Tipo, o carro explodiu, perdeu o marido da Arda. Mas tipo, existe uma parada ali, tipo, o que que vai acontecer, né? Tipo, o Tommy tem o plano, vai dar certo esse plano de novo? E você fica nessa instigada a pensar dessa forma. Mas é um soldado que tá do lado dele ali, completamente abalado, com problemas psicológicos seríssimos. A gente vê que o tratamento é um pouco humano, né? Dessa época. Com pessoas que são abaladas e não tem condição financeira pra ter um tratamento adequado. Sim. Eles são abandonados e largados numa jaula. Era assim, né? E foi assim durante muito tempo. Foi. Mas é, é uma parte muito triste da história. Mas eu acho que é um lado que traz esse resgate do Tommy de entender realmente que ele não tem aliados. Que todo mundo que ele confiava e conhecia meio que já morreu. E tem a parada no sonho dele também, né? Que as pessoas que podem ajudar ele nesse momento são pessoas que estão destruídas. Ele aceitando que ele também é uma pessoa destruída. Eu acho que é muito sobre isso também essa trama, sabe? De ele entender que não tem como ele ser uma vítima de guerra e não ser traumatizado. Total. Porque ele age como se não fosse. Mas ele é muito traumatizado. Sigamos. Então, esse personagem, ele é o ponto de interrogação de para quem ele entregou o plano de Thomas Shelby. É, ele é o teoricamente único que sabe. É, e para o Mosley não foi. Porque a gente sabe que o Mosley não sabe. Então, não sabemos para quem ele entregou. É aquele negócio, né? Os Peaky Blinders atuaram na vida dele de uma forma muito opressiva. É. Arrancaram tudo que ele considerava bom da vida. E aí, só sobrou. Ó, de rancor. Serviram aos Peaky Blinders para matar os Peaky Blinders. Exato. É até justificado, né? É. Eu estou entre ele e a esposa do Michael. Eu acho que um dos dois é o traidor, assim. O traidor que entrega informações de verdade, sabe? Não acho que o Michael... Eu não confio no Michael. Eu não gosto do Michael. Não gosto dos andados dele. Não gosto de nada dele. Mas, eu acho que ele não trairia passando informações para frente. Eu acho que ele trairia de dentro para fora. Do jeito que ele tentou aí. Como ele tentou na anterior. Ele se ferrou, né? Exato. Ele está sempre tentando dar o golpe do baú. Agora, a esposa dele e esse cara aí... Não me dá essa. Vamos lá. Vamos. Solomon voltou. Como pode, cara? Das trevas. Porque ele não morre. Vaza o ruim ou quebra. É imortal. Ele é maravilhoso. O diálogo dele é maravilhoso com Thomas Shelby. Nossa, ele é incrível. Incrível. Ele preocupado com um cachorro. E ao mesmo tempo com dinheiro. E ao mesmo tempo com matar gaivota. E ao mesmo tempo com... Tirar no navio. Sabe? Ele é sensacional. Quando ele morreu, entre aspas, na quarta temporada, eu fiquei tipo, nossa, que perda. É. Mas ok. O Tom Hardy é muito caro e tudo mais. Tá, mas é caro. A gente paga um episódio. Não precisa pagar toda a temporada. E pior que ele foi, o Tom Hardy falou no terceiro episódio, que ele tava vivo. É. Mas deixa no ar, assim. A gente meio que não acredita. É. Passa a batida. Ah, é uma jogada do Tom Hardy. Nossa, que grata surpresa. Que maquiagem sensacional. E que bom que te sobrou uma grana pra gastar com o Tom Hardy no último episódio. Não, que não falta grana pra essa série maravilhosa. Graças a Deus. Cheio de fogos e cinzas e poeira. A Vanessa é frutífera, essa série. Ganhando muito dinheiro. Até a Segunda Guerra. A gente quer ver até a Segunda Guerra. Nossa, por favor. Por favor. Porque 2020 a gente ainda tá conversando sobre fascismo. Cara, sexta temporada, com certeza vai falar do Império Austríaco. Bom pra ano. Pelo amor de Deus. A gente precisa. Essa série é uma escola. Aham. Nossa Senhora. Vai. Final. Então, o final. Isso. A gente tem aí, eu acho que os três pilares mais importantes, né? É o Mosley fazendo o símbolo fascista bizarro e espalhando o ódio e o desprezo para seus seguidores. Temos o Thomas Shelby estressadíssimo porque descobriu que existe um homem que ele não pode derrotar. E isso abalou o psicológico dele. Ao ponto de Dona Grace voltar e falar, Thomas, só aperta o gatilho, puxa o gatilho e vem, sabe? Vem pra ficar comigo. Tu nem vai sentir nada. Chato demais isso daí. É, porque toma tanto óbvio que já tá anestesiado esse menino, né? E o Pivor Master quer a gente ter um protagonista que a gente ama, que a gente enaltece e que a gente curte que seja judeu. Eu acho que esse é um ponto crucial de muita dor pra sexta temporada. Ter um Solomon judeu aí porque a gente sabe que eles, 11 milhões de pessoas morreram, né? Exato. Gente, não dá pra brincar com isso. Então, esse lance do Tommy, que ele tava ali desesperado conversando com a galera, tipo, quem foi? Quem foi que me traiu? Tira essa mulher daqui! E não... E aí ele fez falando em todas as possibilidades e não sei o que, e nenhuma possibilidade batia na cabeça dele. Ele tava extremamente agitado e desesperado. E aí, de repente, ele tá de frente pra um jardim. É. Calma. Conversando com o Arthur. E o Arthur tá baixinho, assim, na voz dele. Sim. Eu acho que essa já é uma das viagens dele. Já é sonho. Ele já saiu dali e foi pra um lugar... Pra ele pensar. Racional pra ele pensar. É, faz sentido. E aí vem o contraponto da depressão, que vem caracterizado na Grace. Na Grace. Ela fica pedindo pra ele se matar o tempo todo. Sim. Ela é a voz interior. Ela é a depressão. Ela é o cachorro preto ali que vem assombrar a vida dele. Sim. Eu acho que, se a gente pensar em todas essas perspectivas, a gente tem o fascismo, a gente tem o Salomon, que nunca foi leal. Não, ele é leal ele mesmo. É, e ele sempre aceitou uma condição pensando na traição. Sim. Então, assim, a gente pode esperar qualquer coisa dele. A gente tem o Mosley, que é um poderosíssimo, que tá... Acumunado com aquela gangue, que a gente não lembra o nome de Glasgow, que vai meio que destruir os Peaky Blinders a curto... Em curto espaço de tempo. Ela tem como acabar com os Peaky Blinders. Certo? Porque eles são tão poderosos quanto. E a gente sabe que na história, os Peaky Blinders foram derrotados por uma outra gangue assim. Eu acho que... Agora vem a minha teoria. O inimigo, ele apareceu nessa temporada. E é um inimigo que a gente não espera. Esse inimigo, ele percebeu... Ele está na história do Thomas Shelby desde o início. E a primeira cartada dele foi colocar uma mulher pra ver como ele se comporta apaixonado. Era a primeira jogada. A Grace foi isso. Foi uma jogada pra desestabilizar os Peaky Blinders. E ele conseguiu. Só que a Grace mudou de lado. Então ele precisa de mulheres pra desestabilizar os Peaky Blinders novamente. Aí o que que acontece? Primeira cena que o Finn aparece... Eu vou até tirar daqui pra gente falar. Primeira cena que o Finn aparece. Ele vira pro Tommy e fala assim... Eu encontrei uma mulher que eu quero me casar e ela gosta dessa vida. E ele fala... Então é uma irmã que não gosta. E corta isso. Em paralelo, o Michael também tinha arrumado uma mulher que gostava dessa vida. Aí ele é sequestrado no navio. Obrigado a se casar para não morrer. A única forma dele não morrer era se ele se casasse e ele se casou. Então essa mulher que você fala... Tipo, eu não vou com a cara dela e tal. Eu acho que é tipo uma Grace 2. Só que focada para não sair do plano. E eu acho que o Finn também tinha uma ali do lado dele que era focado. O Finn não se casou. Foi colocado outro cara do lado dele também. Pra ser uma pessoa, um amigo dele. Que fala sobre futebol. Que fala sobre mulher. Que usa droga junto com ele. E que tem a vontade de se vingar acima de todas as outras vontades. Então foram colocados várias pessoas ali do lado dos pontos principais. Para minar os Peaky Blinders. Eu acho que o plano disso tudo é do Churchill. Entendi. E essa conversa que o Churchill tem com ele. Porque assim, o próprio Thomas, ele se impressionou do Churchill e querer conversar com ele. O Churchill foi lá, conversou, ouviu, perguntou. O Thomas falou tudo. Porque ele tem o rabo preso em um prédio britânico. Ele é um leve trás. E aí ele, quando ele ouviu o que ele queria, ele pegou o casaquinho dele e foi embora. Então eu acho que assim, de fato, agora, é Thomas Shelby contra a coroa. E a gente sabe que o Churchill vai virar primeiro-ministro. É, ele vai virar primeiro-ministro. E se eu não me engano, ele flertou com o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem porque ele realmente acreditava. Outros dizem que foi porque, por uma questão de sobrevivência da coroa, realmente. Você flerta, mas você não assume um lado. Exato. A coroa britânica é assim, desde que o mundo é mundo. Desde James. Que eles flertam com o lado cagado o tempo todo. Para sobreviver. Então eu acho que sim. Eu acho que o Churchill, ele é... Eu acho que o Thomas vai ser colocado de lado. E o Churchill vai virar a cabeça do partido fascista ali. Eu acho que o Churchill, ele é uma pessoa que ele é um pilar da coroa britânica para manter a coroa britânica viva. Ele sempre foi. Ele sempre pensou no bem do rei, né? Então, e agora da rainha. Então eu acho que sim. Eu acho que corre muito esse risco realmente. Eu não sei se a série vai entrar nesse quesito. De trazer a coroa britânica de alguma forma. Porque eles sempre lidaram com... Com Peaky Blinders como se fosse muito o subúrbio, né? Isso. E aí a gente não mistura gente rica com gente pobre. Eventualmente brota uma pessoa rica, mas é muito raso assim sempre. Tipo, a May que foi rasa. O Mosley que é rico e é raso. E o Mosley vai até lá e tipo, ele é chique, né? Ele é um cavaleiro. E ele convive com a família do Thomas e ele fica tipo, cara, vocês são muito fake ricos. Muito. Porque eles não têm postura. Eles têm dinheiro, mas eles não têm postura de gente rica. Mas eu acho super que pode ser o Churchill sim. Um manipulador master para destruir os Peaky Blinders. É aquilo. Você usa como recurso, descarta quando não precisa, né? Eu acho que nem descartar quando não precisa. Eu acho que ele vê no Tommy uma forma dele ser maior. Mas para ele ser maior, precisa destruir toda essa estrutura que ele construiu. Sim. Pode ser. Comenta aí o que você acha. A gente daqui a pouco vai ter live aqui no canal às 20 horas comentando tudo do universo de Peaky Blinders. Esperamos vocês. Aviso os amigos que são fãs de Peaky Blinders para vir aqui bater esse papo sobre essa série maravilhosa que faz a gente mergulhar na história da humanidade por outro ponto de vista. Pelo ponto de vista de um criminoso super atraente que a gente é apaixonado chamado Thomas Shelby. Obrigada a todo mundo que está participando do Thomas Shelby Day. Não esqueça de compartilhar os links com os seus amigos. Use a hashtag Thomas Shelby Day. Manda para a gente print tanto por inbox do Instagram quanto pelo Twitter para a gente ver vocês assistindo os conteúdos também. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.